Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, ontem Darlezinha à noite, ela vomitou. Falei na sala, bem na hora que a gente saía dormir. Bem na hora que a gente ia dormir, eu acho que é a garganta dela. Eu vou levar ela no médico, mais tarde, se ela piorar. Ela agora acordou muito bem, acordou super bem. Aí gente, hoje é terça-feira que eu falei pra vocês. Vou gravar aqui hoje meu dia, bem vida real mesmo, tá bom? Vocês sabem que eu gravo aqui bem vida real mesmo. E vou no mercado agora, comprar umas coisas que tá faltando. E vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Se eu não gravar lá, eu gravo quando chegar em casa. Tô escrito naquele leito pra dar a elas. E é isso, meus amores. Se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever, deixar seu like, curtir o vídeo, comentar, tá bom? E me seguir pelo Instagram que eu vou deixar passando aqui na telinha, tá certo? E vamos pra mais um vídeo. Que esse dia seja um dia abençoado, uma terça-feira abençoada. E vamos pra mais um vídeo. Cheguei do mercado, aí deixei as coisas aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês, tá certo? Porque agora eu vou no hospital com o Darleysinha. Gente, agora eu vou no hospital com o Darleysinha, porque ela tá muito fraquinha, sabe? Tá doente. E eu vou lá. Cheguei agora lá do hospital. Passou aqui uma educação pra Darleysinha e um atestado. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu peguei ali no mercado, tá certo? Foi bem pouquinha coisa, mas eu vou mostrar aqui. Eu mostro tudo pra vocês, né? Gente, eu vou começar mostrando por aqui. Foi um negócio desse aqui, ó. Desodorante. Vocês estão vendo aqui o valor, né? Foi uma buchinha dessa. Um pacote desse papel aqui. Com quatro rolos. Aí duas águas sanitárias. Duas águas sanitárias dessa tubarão. Um cheirinho desse aqui pra casa. Foi R$3,80. Um perfume desse aqui, que as meninas estavam sem perfume. Aí eu peguei esse aqui, eu achei cheirosinho e peguei. Foi R$15,00. Um sabonete desse daqui, que eu amo. Foi R$5,50. Eu achei bem salgadinho o preço, mas é muito bom esse sabonete. Um pacotão desse aqui de fralda pra Elvira. Com 70 fraldas, certo? E ele custou R$49,00. Aí, ração pro gato. Um pacote desse feijão aqui, peito. Que eu vou já colocar no fogo. Tava sem feijão aqui em casa. E ele custou R$8,50. Uma margarininha dessa daqui. Custou R$3,50. Um pacotinho desse temperinho aqui. Sazon de carne. Foi R$4,50. Uma calabresa. Pra me colocar no feijão. R$4,54. Custou a calabresa. E três bandejinhas desse da Noninho aqui. Aí, a Darlezinha escolheu duas verdes. E essa vai pro cou, né, gente? E uma vermelha. Mas são todas de morango. Certo? Foram essas aqui. Então, eu tinha esquecido de mostrar pra vocês esse suquinho aqui que eu peguei. Peguei três de laranja e três de maracujá. Tá certo? Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Gente, essa marca aqui. É bem gostosinho o suco dele, viu? Aí, teve também essas duas bolachas recheadas. Saba de chocolate. Essas duas pitulinhas de refrigerante. Dois amendoim. Esse aqui que a Alveirinha gosta. E também uma caixa de ovos. Gente, aí eu pedi pão. Isso aqui é leite que vem todo dia pra aqui. Vem dois litros de leite todos os dias. Carmina toma leite de vaca. Isso aqui foram duas pecas de banana que Flávio comprou. Gente, aí pra começar meu dia hoje, né? Eu vou dar um banho em Alvira. Ela fez número dois. Tá certo? Vou dar a companhia pra procurar no almoço. Tem roupa pra lavar. E é isso. Tchau. 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 Já coloquei aqui o feijão no fogo. A Alveirinha tá aqui tomando um banoninho. Coloquei o feijão no fogo. Agora eu vou colocar o arroz junto. Já vou colocar a carne também pra ir fritando. Cadê? E vou cuidar em lavar uma louça que tem a lei. Eu não sei se eu faço a cuscuz, eu sou arroz. Tô pensando aqui ainda. Tô usando esse arroz aqui, ó. Ele é parbolizado. Aí eu pico um pedacinho de cebola e alho. Faço ele refogado, sabe? Já adiantei aqui, ó. Aqui tá o arroz. Aqui nessa panela é o feijão. Aqui é frango que eu coloquei pra fritar pras meninas. E aqui... Gente, aí aqui é carne de porco pra mim e pra Flávio. Eu coloquei um tempinho de alho. Que é pra não queimar o óleo. E vou fritar aqui essa carminha de porco. Fica uma delícia. Eu deixo ela bem sequinha. Ó, gente, eu ganhei. Aí hoje o suco eu vou fazer de limão. Gente, terminei o almoço. Falta só o feijão terminar de ficar pronto. Que eu coloquei... Tempero agora sabe alho. Cebola. Pra refogar. Aí enquanto isso... Darlizinha dormiu. Tomou remédio e dormiu. Pediu pra deitar no chão gelado. Aí eu coloquei o travesseiro. Ela deitou e dormiu. Vou mostrar pra vocês. Enquanto o Flávio não chega eu vou... Varrer aqui a cozinha e passar o pano. Aí se enquanto isso ele não chegar também eu vou... Lavar o banheiro. Elvidinha tá do... Elvidinha lanchou. Comeu danone, comeu banana. E tá assistindo. E Darli dormiu. Pra passar o pano aqui na cozinha eu vou passar com esse cheirinho que eu comprei hoje e água sanitária. Tchau. Tchau. Gente, eu tô colocando a Elvidinha pra dormir. Mas já passei o pano na casa. Mostrei pra vocês só na cozinha porque foi bem rápido. Aí o Flávio chegou e a gente foi almoçar. A gente almoçou e falta lavar a louça do almoço. Mas primeiro eu vou no colégio levar o atestado quando eu viria dormir. Quando chegar eu lavo a louça. Dou um banho da Rui. Pra gente pegar um pouquinho. Enquanto for lá pra tardezinha eu vou ver se eu lavo umas roupas. E é isso. Tchau. Tem um banho da Arlizinha. Não lavei o cabelinho dela. Só deu banho mesmo. Aí ela tá aqui ó. No sofá assistindo. A Elvidinha tá dormindo ainda. Né amor? Não, mãe. Gente, que Darlizinha ganhou. Ganhou esse vestidinho. E aquele que ela tá vestida. Da galinha pintadinha ela já quis vestir. Olha só que lindinho. Gente, o outro foi esse aqui ó. Da galinha pintadinha. Lindo. Tu gostou? Gostou. Gente, aí a Darlizinha tá me pedindo arroz de leite. Aí eu vou fazer agora um pouquinho ali pra ela. Enquanto o arroz de leite tá no fogo eu tô lavando a louça. Ó gente, e o remédio que o médico passou foi esse aqui ó. Aqui é a bula que eu tava lendo. Aí eu tava sem shampoo. Aí eu comprei esse shampoo aqui. Depois eu quero tá comprando a máscara. Aí eu tenho que lavar meu cabelo hoje. É um jeito de lavar esse cabelo hoje. Gente, fiz o arroz de leite na Darlizinha com o meu. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E acabou, gente, que eu não lavei roupa. Não lavei roupa. Fim no colégio, deixei o atestado. Não lavei roupa. Ali o balde cheio de roupa. Vou ver se eu lavo agora umas camisas aqui na mão pro Flávio. E... Vou ver se eu lavo roupa hoje de noite. Mas eu gravo pra vocês. Amanhã, não sei ainda como é que vai ser. Eu deixei a mina lá dentro de casa. Flávio tá lá. E eu vou jogar aqui o lixo. Vou varrer aqui na frente. Porque o cachorro... Tem um cachorro ali que tá cavando muito buraco. Gente, tá cheio de buraco por aqui. Aí eu vou... Vou... Varrer aqui na frente. Tchau. 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 para o degrau, né? Tudo com a permissão de Deus. E é isso. Espero muito que vocês gostem. Tá bom? Um grande beijo e até amanhã.